Só para eu entender um pouco disso aí, então, um clube nacional aqui é praticamente isso que você falou, é um salário bem baixo, é uma ajuda de custo e talvez moradia para o cara ficar. Também, quando você jogou na seleção, você devia ganhar uma bolsa atleta? É, algumas, assim, durante bastante tempo na seleção não teve isso, tinham diários, então quando você era convocado você recebia diários, mas isso também é recente, é meio recente. Mas eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, se não me engano, foi em 2004, para o ciclo olímpico de Atenas em 2004, então começou-se um valor, acho que bem baixo e tal, mas começou-se essa ideia da bolsa, da diária dos atletas, o que é prática já na Europa há muito tempo, então o cara vai para a seleção, o cara tem a diária lá e recebe, tudo certo. E hoje existe isso na seleção, hoje os atletas recebem diária. 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 E como é, esse cara que joga no Barcelona, como é que ele é financeiramente? Ah, esses, especificamente o Thiagos e o Raniel, são atletas de referência, principalmente o Thiagos, o Raniel também é um atleta, ele ocupa uma posição do jogo, que é uma posição que a gente chama de rei, que é a posição do lateral esquerdo, que é o cara que, normalmente nas equipes, é o cara que mais recebe, que é o cara que recebe, que é o cara que tem que definir o jogo, na maioria, assim, sabe, se for para ilustrar, e tem o Thiagos Petros, que é o maior defensor do mundo, ele é o melhor atleta defensor do mundo, porque o handball tem essa peculiaridade que ele não conhece também, a gente pode, as trocas são ilimitadas durante o jogo, tem atletas que são especialistas defensivos e atletas que são especialistas ofensivos, tem atletas que fazem as duas funções, mas o esporte está muito dinâmico, muito rápido, então são raras as exceções que hoje conseguem jogar 60 minutos, que é a duração do jogo, em transição o tempo inteiro defendendo e atacando, não tem, não tem mais hoje esse cara que joga 60 minutos, o cara sai... São os caras especialistas, né? E aí o Thiagos é o especialista defensivo, financeiramente a saúde desses caras já estão há bastante tempo na Europa, o Thiago já está na Europa, acho que vai fazer 10 anos, o Raniel já está um pouco menos, há uns 6 anos, mas são caras que têm um bom salário, mas assim, também não dá para comparar com o futebol. Tá, deixa eu, só para eu entender, se o cara se aposentasse agora, ele viveria o resto da vida com o dinheiro que ele ganhou, talvez? Se o Thiago estiver vendo, ele tem que mandar aí, cara, não sei, mas acho que não, assim, viver de renda, o cara pode ter se estruturado para ter coisa, viver de renda de algumas coisas e tudo, mas assim, não é o futebol que o cara vai jogar futebol, ele guarda a vida, né, vivendo de renda, na poupança. Não, o que ele entendia se o salário também era tipo o astronômico, assim. Não, não é, não é. Não rende bom, não é. Você pode ter certeza que não é, mesmo na Europa. Claro, o cara vem para o Brasil, o câmbio, sei lá, o euro hoje, quanto é que está? 5? É 5, até lá, talvez. Claro, faz uma diferença. Antigamente, recentemente, muitos atletas vêm para a Europa porque falam, não, tem um salário de mil euros aqui, pô, faz vezes 5, o cara não ganha isso aqui no Brasil, nem a pau. Então o cara vai para lá, só que agora os clubes europeus começaram a entender isso também. Agora você pagou menos para o futebol. Eu não preciso pagar mil euros para o cara. Safadinhos. É, danadinhos. Então, começou também esse problema. E a gente tem um problema do atleta ter pouco espaço em clube aqui. Então a gente, aí, hoje a gente está vivendo uma situação muito difícil dentro do Brasil. A gente tem pouco atleta, capacidade para jogar nas principais equipes, né. A gente tem atletas cada vez mais jovens assumindo papéis importantíssimos nas equipes principais. Do tipo, eu jogo no Pinheiros. Hoje um dos principais atletas da nossa equipe tem 19 anos. Menino é um talento, assim, né, um absurdo, mas ele tem 19 anos. Então, assim, ele pode ser o talento que for. Ele tem uma fase de maturação para poder assumir esse papel e ele está tendo que assumir. Porque esse êxodo do grande atleta... Você deve ser o pai dos moleques também. Eu sou o voo dos atletas. Eu não sou o voo, não. Eu tenho um cara de 47 que joga comigo. Caralho. Que é o Marcão, que é goleiro, né. É, depois eu queria até entrar nesse mérito. Quanto tempo dura um atleta de hand? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas não está durando aí. Não perguntei se dura bem, tá? É, é um assunto delicado, porque o Marcão, por exemplo, é o goleiro da equipe, ele tem 47 anos, está bastante tempo no clube também. Aí vem eu com 39, aí tem um menino com 30 e a galera, o resto é 26 para baixo. Então, assim, é uma equipe muito jovem, a equipe que eu atuo hoje, que eu atuo já há seis temporadas. Então, é muito delicado, assim, essa história do atleta ir embora para a Europa. Por que ele vai embora? É porque ele não tem onde jogar aqui? Ou é porque ele quer um dinheiro que ele não vai ter aqui? Então, assim, e acaba que se enfraquece muito a competição interna e o menino não se desenvolve na Europa, entendeu? Ele vai para jogar na Europa. Então, tem atletas que jogam em equipes muito fracas na Europa, muito, né? Ah, eu estou lá do outro lado do oceano, legal. Ah, não necessariamente... Não, necessariamente isso é interessante. Voltar jogando melhor, nem nada disso. Não, 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 nem um pouco. Tem relatos de vários atletas que falam, meu, eu estou ali porque é para onde tem que ir, porque eu não tenho onde ir. Onde é o melhor lugar do mundo de handball? Cara, assim, putz, aqui na... Competição, competição, as principais competições do mundo são as competições, a liga francesa e a liga alemã, hoje. A liga alemã é muito tradicional, uma liga muito dura, uma liga muito dura, cara, extremamente de, sei lá, oito equipes brigam pelo título, sabe? Se você vacilar, a principal equipe que está em primeiro se vacilar contra o último fora de casa, se vacilar perde. E a liga francesa também é uma liga que se fortaleceu muito. Não à toa que a França, atual campeã olímpica, ó, 2004 até... Não, 2004 até não, mentira. 2008, Pequim, final... É, França campeã olímpica. 2012, Londres, França campeã olímpica. 2016, Rio, França vice-campeã olímpica. 2021, Tóquio, França campeã olímpica. Então, das últimas quatro finais olímpicas, ligado três medalhas de ouro. E a outra ficou em segundo, falou. E a outra ficou em segundo. Então, são quatro finais olímpicos. Então, assim, a seleção francesa é realmente um negócio a se estudar. Mas a gente tem seleções muito equilibradas ali. Quando a gente fala de competições, são essas as duas principais. Quando a gente fala de seleções, muito equilíbrio. Dinamarca, Noruega, França, Espanha, que é uma escola que talvez fisicamente não... Que é uma escola que o Brasil se espelha muito em função dos treinadores que passaram por aqui. A gente teve treinadores estrangeiros, espanhóis, que deixaram um legado interessante. O jeito do Brasil jogar é muito parecido com o espanhol. A Espanha sempre chega, sempre... O time que começa com a empresa, você fala, não, esse ano a Espanha não vai... Aí chega em terceiro, chega na final, é campeã. Então, assim, a Espanha atual bicampeã europeia, sabe? Um negócio meio maluco, assim. Da galera que entende. Um mega time, uma mega equipe, sabe? Não tem um puta cara... Tem, claro. Excelentes jogadores, mas é um time que você olha e fala, cacete, que puta time. Mas fica muito... Você vai começar com a América Mundial, não dá pra você apostar no Bet lá. Alô, Bet, podia patrocinar aqui também. Podia. Verdade. Tem tantos Bet agora, né, da vida. 3 milhões de Bet, cara.